Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa aula sobre Sérgio Buarque de Holanda, parte 2. Nós fizemos na semana passada a aula sobre a parte 1 do Sérgio Buarque, em que eu apresentei o Sérgio Buarque, falei um pouco da posição do Raízes do Brasil no conjunto da obra do Sérgio Buarque, tratei um pouco da biografia do Sérgio Buarque, né? E agora a gente vai adentrar, vai continuar o percurso que a gente estava fazendo na obra principal do Sérgio Buarque, que é Raízes do Brasil. Então a gente já tinha começado a falar na aula passada e vamos continuar a tratar do livro, né? É muito importante que se você está vendo agora o 2, volta a ver o 1 primeiro, né? Para poder entender bem aqui a lógica do nosso autor do dia de hoje, né? Então nós estamos debruçados agora sobre uma das obras do Sérgio Buarque, que é o Raízes do Brasil, que foi publicada em 1936. Então em 1936 é publicado o Raízes do Brasil, é sobre esse livro que a gente estava falando. Eu estava dizendo para vocês, na parte 1, né? Que um dos conceitos-chave, né? Que é apresentado logo no capítulo 1 do livro, o capítulo 1 do livro é absolutamente fundamental, porque uma série de conceitos decisivos são apresentados no capítulo 1 e depois eles são só desdobrados em outros capítulos. Na verdade, praticamente todo o argumento do livro, salvo os dois últimos capítulos, mas todo o argumento, vamos dizer assim, central de diagnóstico do que é o Brasil, que o Sérgio Buarque faz, está no primeiro capítulo, está tudo lá. No entanto, nos capítulos posteriores, ele vai desdobrando questões, né? Que são apresentadas nesse primeiro capítulo. Talvez a única coisa mais importante da obra, que já não está, pelo menos anunciada no primeiro capítulo, é a ideia que ele vai desenvolver no capítulo chamado Ladrilhador e Semeador, que eu acho que é o capítulo 4, se não estou enganado, que vai falar das diferenças entre portugueses e espanhóis, tá? É a única coisa. O resto está tudo ali, os conceitos centrais, estão todos ali no capítulo 1, né? Então esse capítulo é absolutamente decisivo, você precisa ler com muita atenção esse capítulo e precisa ler o resto, obviamente, porque os desdobramentos que ele vai dar para as questões apresentadas nesse capítulo 1 são absolutamente fundamentais, né? Então, ele apresenta o conceito, a ideia de que o português, na verdade, o homem da Ibéria, né? Ou seja, daquela, da península ibérica, né? Portanto, imagina-se que ele está juntando aí o português e o espanhol, né? Ele tem como marca principal, como eu já disse para vocês na aula passada, a sobranceria, né? O que que seria a sobranceria? A sobranceria seria uma característica cultural, que ele vai chamar de traço de personalidade, que é a característica de não depender de nenhuma pessoa, de se bastar, né? Ou seja, o que faz, né? Vamos dizer assim, um homem da Ibéria se sentir completo é a ideia de que ele não precisa de mais ninguém, de que ele se basta, né? E eu expliquei para vocês que essa noção de se bastar, ela é muito importante, porque ela tem tanto uma dimensão no presente, ou seja, no tempo em que aquele homem está vivendo, quanto ela tem uma dimensão muito interessante na relação com os antepassados desse homem, porque esse homem vai considerar que ele é quem é em função dos seus próprios feitos, ele não é quem é em função dos feitos de seus antepassados, então é uma espécie de nobreza de tipo diferente, uma nobreza estranha, porque a nobreza é aquele estamento, né? Para pensar nos termos weberianos nos quais o Sérgio Buarque pensa, ela é aquele estamento que se afirma que ganha significado por sua relação com o passado, com os antepassados, né? É super interessante isso na obra do Sérgio Buarque, é uma coisa pouco vista na obra do Sérgio Buarque. Na obra do Sérgio Buarque, pelas próprias características dos ibéricos, dentre eles dos portugueses, e pelo caminho que a colonização tomou no Brasil, a ideia de uma volta à tradição não tem sentido, é uma ideia desprovida de sentido. Não é que você tem na obra do Freire a noção da volta à tradição, ou da preservação das tradições, e na obra do Sérgio Buarque a opção por não voltar às tradições, porque elas não são boas e tal, não é isso. É que a lógica da construção do Sérgio Buarque nega a possibilidade de uma volta às tradições, porque nós não estamos falando de um povo tradicional. Quando a gente fala dos ibéricos, nós não estamos falando de um povo tradicional. Um conceito absolutamente central do livro, eu vou voltar a tratar dele, que é uma afirmação que Sérgio Buarque faz no livro, né? De que nós somos desterrados na nossa própria terra, ou seja, nós nos sentimos perdidos na nossa própria terra. Essa afirmação tem a ver com a modernização e tudo isso, mas tem a ver com um tipo de homem, que é esse homem da Ibéria, né? E com um tipo de homem que é o homem cordial, que foi construído por aqui, né? No Brasil, que é um homem que não tem... A radicalidade do se bastar, do Sérgio Buarque, né? Ela é tão grande que ele se basta em relação ao passado também. Então ele é desterrado no sentido de que ele não consegue construir pertencimento nem mesmo em relação ao passado, porque ele é um homem isolado em si, ele é um homem ensimesmado, né? Nós vamos voltar a falar disso daqui a pouco. Mas essa questão da sobranceria é absolutamente fundamental. E a minha impressão é de que os intérpretes do Sérgio Buarque deram a esse conceito um peso menor do que o que ele merecia. É claro, tá em qualquer análise do Sérgio Buarque, né? Pelo menos do Raiz do Brasil, essa ideia da sobranceria. Mas ela não merece, vamos dizer assim, a mesma atenção que noções como o homem cordial, né? Essa ideia do desterrado na própria terra, uma outra afirmação que tá no livro, que fez muita... Rios de tinta correram sobre ela, né? E muita incompreensão. A ideia dele de que a democracia é um mal entendido por aqui. Então todas essas ideias, né? Elas têm muito mais peso do que essa ideia da sobranceria, que me parece ser uma noção absolutamente central no livro. Qual seja? A ideia de que o homem ibérico é alguém que se basta. E isso projeta uma relação desse homem ibérico com o passado, porque ele se basta também em relação aos seus antepassados, né? E isso o projeta como aventureiro porque... Se ele já tivesse, vamos dizer assim, dotado de significado por de onde ele veio, ele não precisava ser tão aventureiro. Ele precisa ser aventureiro justamente porque ele nasce zerado, de certa maneira. Porque ele precisa se bastar, ele precisa ser independente, ele precisa ser sobranceiro também em relação ao seu passado, né? E também em relação ao seu presente, na medida em que... prestem muita atenção nisso, pessoal. Esse homem marcado pela sobranceria, né? Eu tô falando de homem aqui, pessoal, porque eu tô falando do tempo colonial, né? E eu tô usando a abordagem do Sérgio Buarque, certo? Então, esse ser humano aqui, esse homem, né? Nos termos dele, ele vai, pessoal, ser absolutamente refratário a qualquer laço comunitário. Ele não quer saber de laço comunitário justamente porque ele se basta. O tipo de produto que ele poderia ter de uma vida mais comunitária, mesmo... Ele não tá falando comunitária em relação a pessoas diferentes dele, né? O Sérgio Buarque não tá cobrando do mundo colonial uma noção de igualdade, pelo amor de Deus, de modo nenhum, né? Ele tá falando de um tipo de vida social com pessoas como ele, né? Um tipo de agrupamento horizontal. Ele não vai ter isso porque nada da vida comunitária tem significado pra ele. Porque as coisas que têm significado pra esse homem marcado pela sobranceria são as coisas que ele próprio conquistou através da sua ação. Então, as coisas que ele conquistou, as coisas que são dele, né? É que lhe significam alguma coisa, né? Então, essas sobrancerias é muito decisiva pra se compreender esta marca da Ibéria, né? E essa sobranceria, esse espírito, né? Desse homem ibérico, né? Que tá apresentado no capítulo 1, ele produz uma situação na qual os esforços deste homem não resultam numa situação de ordem. Não há ordem. O mundo criado pela Ibéria é um mundo de desordem, desorganização. Falta de sentido por quê? Porque o que organiza o mundo são os sentidos coletivos. Podem ser os sentidos coletivos de antigo regime, não importa. Podem ser os sentidos comunitários pré-capitalistas, não importa, né? Aqui o Sérgio Buarque, ele tá se diferenciando de forma muito profunda de todo um pessoal que tá na época dele, em especial um pessoal católico e tal, que tá com saudade de um comunitarismo que teria existido no passado. Tem gente na época do Sérgio Buarque, não é o caso do Gilberto Freire, tá? Mas tem gente na época do Sérgio Buarque, né? No Brasil e no mundo, escrevendo com um saudosismo de uma vida do passado, comunitarista, que teria se perdido. Essa vida comunitarista do passado é uma vida organizada. É uma vida... é um mundo de ordens, né? Pro Sérgio Buarque, a Ibéria é incapaz, ou foi incapaz de produzir esse tipo de mundo de ordem. Por quê? Porque o mundo deste homem sobranceiro da Ibéria, ele é um mundo de desordem, desordem. Ele é um mundo... porque ele não é um mundo gregário. Então ele é um mundo de desordem, né? Inclusive, o Sérgio Buarque vai no livro abordar é outro aspecto pouco ressaltado sobre os raízes do Brasil. Ele vai, inclusive, abordar ordens religiosas que existiam na Ibéria, não é? Que reforçavam a ideia do livre-arbítrio, ou seja, da independência desse homem em relação a todos os homens, né? Então, mesmo o mergulho que o Sérgio Buarque faz em relação a, vamos dizer assim, aspectos da vida intelectual, como, por exemplo, o cristianismo, que tenderiam a empurrar o homem para um sentido da eclésia, da comunidade, não é? Da igualdade de todos, determinada pela existência do pecado original, do rebaixamento de todos diante de Deus, né? Todas essas ideias seriam fracas na Ibéria. Elas seriam pouco potentes na Ibéria. Então, na verdade, essa sociedade ibérica que o Sérgio Buarque descreve é, já na Ibéria, antes da colonização, uma sociedade de gente incapaz de criar laços e, portanto, incapaz de criar uma civilização, para usar os termos do Gilberto Freire, com características de permanência, não é? Então, a sobranceria é um dado absolutamente fundamental. E essa noção do Sérgio Buarque vai derivar, mais tarde, mais tarde no livro, né? Para uma crítica da própria lavoura de cana. E aqui me parece absolutamente óbvio que a escolha do Sérgio Buarque por falar da lavoura de cana tem a ver com debater com Gilberto Freire. Porque o Gilberto Freire, né? Tudo que eu descrevi para vocês nas duas aulas que eu dei sobre o Freire, né? Nas duas lives que eu fiz sobre o Freire de estabilidade, né? De uma civilização que é doentia, mas que como as... Como chama isso, meu Deus? As ostras, né? São as ostras doentes que dão as pérolas, né? Que ostra é essa aqui da pérola, né? A ostra mais interessante que dá pérola na obra do Gilberto Freire é a civilização da cana-de-açúcar. Então, o núcleo do núcleo do núcleo do nascimento deste Brasil que Gilberto Freire acha que nasceu é a civilização da cana-de-açúcar. O Sérgio Buarque vai, na verdade, apresentar esse paterfamílias da civilização da cana como um desorganizador, né? Então, ele é um elemento... Ele não é um elemento organizador. Na verdade, a civilização da cana-de-açúcar é uma civilização agrícola da aventura. É uma civilização agrícola marcada pela ideia da extensividade, da apropriação de terras contínua, né? Não da sedentarização e da construção de uma civilização como pensa o Freire. Então, vejam todas as implicações dessa ideia da sobranceria. O que eu estou querendo dizer em suma, pessoal, é que esse conceito da sobranceria, desse homem que se basta, desse homem que só valoriza as coisas que têm a ver com as suas próprias conquistas ou com o que têm a ver com as suas próprias qualidades, vamos dizer assim, né? Essa noção, ela atravessa o livro, por mais que ela não esteja declarada em todos os momentos, né? Daí a centralidade desse conceito da sobranceria e das características, né? Deste homem ibérico que são apresentadas no capítulo 1, né? E aqui, pessoal, tem uma coisa que me parece muito importante, que eu falei rapidamente, mas que eu quero repetir agora, porque agora ela fica mais clara. que é a ideia de que... Vamos dizer assim, no caso brasileiro, você não tem um quebre em caso de emergência para voltar à ordem. Você não tem um passado de ordem para o qual você possa retornar em caso de desordem. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque esse civilizador não é um ordenador. Esse civilizador não é um... Ao contrário do que Freire pensa, do que Freire acha. Ele não é um construtor de uma civilização com características de permanência, que deixou ali como uma espécie de lugar para o qual... lugar de conforto para o qual se pode voltar, né? Esse mundo de ordem. Porque é interessante, interessante e polêmico, né? Na obra do Freire, existe uma ordem geral que é construída no mundo do privado. É uma ordem que é construída a partir de uma certa sobreposição de mundos privados. Então você tem uma certa sobreposição de mundos privados, né? Então você tem um mundo privado em cima do outro mundo privado em cima do outro mundo privado, uma fazenda em cima de outra fazenda em cima de outra fazenda em cima de outra fazenda. É como se o Brasil fosse um lego cujas peças fossem esses mundos privados. E isso fosse uma ordem. O Gilberto Freire está pensando isso contra o Oliveira Viana, inclusive, que vai querer que o Estado imponha uma ordem sobre esses todos, né? É como se o Sérgio Buarque dissesse é verdade, o Estado precisa impor essa ordem. Só que o problema é que no Brasil como em terra de barão, né? O Brasil é uma terra de barões, o único tipo de sociabilidade é uma sociabilidade imposta por cima de forma antidemocrática. E ele vai lamentar isso. Porque o Sérgio Buarque, a diferença de uma Oliveira Viana é um democrata, crescentemente, né? Nas versões dos Raízes do Brasil, como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, essa noção vai se ampliando. Então, na verdade, é muito importante essa noção. A sobranceria inviabilizou a ordem em qualquer momento. Nunca houve ordem. Nunca houve civilização com característica de permanência. Nunca houve um equilíbrio de antagonismos capaz de construir uma ordem de qualquer tipo. Por quê? Porque a sobranceria impede. Nós vamos ver que o homem cordial também, né? O homem cordial é uma outra característica disso, no qual nós vamos chegar daqui a pouco. Mas eu queria deixar essa ideia da ordem, que me parece uma ideia importante. Por quê, pessoal? Porque essa oposição entre ordem e desordem, ela marca o pensamento social brasileiro e, de vez em quando, ela aparece na vida política aí, né? Precisamos voltar à ordem. Precisamos voltar à ordem. É preciso conter os elementos de desordem. Sem ordem, não há progresso. Sem ordem, não há garantias individuais. Sem ordem, não há democracia. Sem ordem... Vocês compreendem? Existe, atravessa o pensamento social brasileiro e atravessa, vamos dizer assim, a cultura das instituições no Brasil, a ideia do pressuposto da ordem. Eu não estou discutindo se ele é verdadeiro ou não é verdadeiro. Mas talvez exista uma fetichização em torno do negócio da ordem. Por quê? Porque, em muitos aspectos, uma vida política democrática e ativa e tal, ela pressupõe desordens. Mas desordens no sentido da desordem democrática, da polêmica, das lutas sociais, das mobilizações, da não aceitação do status quo. Na verdade, uma ordem democrática verdadeira, ela pressupõe o espaço dos seus questionamentos, mas não é só que ela pressupõe. Ela também garante esses espaços do seu próprio questionamento. Porque é assim que a história anda. Uma história que só pense em ordem, na verdade, uma história, na verdade, que tem a pretensão de que a sociedade seja eternamente igual a ela mesma, primeiro é uma ilusão, é uma utopia racionária completa, isso nunca vai acontecer, porque a história caminha, por mais que não queiram, mas ela não é democrática também. Ou seja, a sociedade precisa garantir o seu... A sociedade precisa, na verdade, vamos dizer assim, não garantir, garantir também, mas ela precisa, vamos dizer assim, metabolizar as forças do devir, as forças do futuro, que vão ser sempre forças questionadoras da ordem. Elas nunca... Elas obrigatoriamente serão forças que vão dizer, olha, esta ordem não é uma ordem aceita. Os grandes movimentos intelectuais do mundo foram feitos assim, pessoal, ou não. Quando você tem um novo movimento artístico, ele é, na verdade, um movimento de questionamento da ordem. Chegam lá os pintores expressionistas e vão questionar os pintores que estão antes deles. Você tem lá a pintura chamada, mal chamada pintura acadêmica, hoje é um termo muito questionado, o realismo e tal, e você tem lá os impressionistas que vão fazendo exposição do lado de fora para poder... Hoje você sabe que não foi uma coisa tão questionadora assim, mas para poder questionar os câmbios. Você tem os nossos modernistas, dos quais o Sérgio Buarque faz parte. O pessoal tem que, no sentido artístico da coisa, tacar uma pedra na janela. O que é um manifesto modernista, se não isso? Se não um manifesto iconoclasta, que vai, na verdade, provocar uma ruptura, que vai questionar, mesmo no campo religioso, das grandes polêmicas religiosas. As grandes polêmicas religiosas, por mais que a posição nova fosse ou se apresentasse, vai da opinião de cada um, como uma volta às origens, como um combate a uma degeneração de uma igreja determinada e tal, ela pressupõe atos, vamos dizer assim, de desobediência, de rebeldia teológica, para poder dizer, olha, o que está acontecendo agora está errado, tem que ser feito dessa maneira, tem que se voltar ao passado, existe uma degeneração. Então, na verdade, esse culto desproporcionado da ordem, na verdade, que é uma marca do pensamento brasileiro, ele é uma espécie de trava. A democracia trava o debate, trava, vou usar a palavra com 1.500 aspas, o progresso do pensamento, e é uma utopia racionária, na medida em que não se trava. A trava é sempre ilusória, porque as coisas se movem. Mas, gastei mais tempo com isso do que eu queria, mas eu só queria que vocês percebessem como na obra do Sérgio Buarque, essa noção tão forte de ordem, ela aparece de forma mais interessante, criativa e tal. Anotei aqui, pessoal, para não passar demais do tempo. Uma outra noção, pessoal, muito importante, que vai ser desenvolvida depois dos outros capítulos, mas que já é apresentada no primeiro capítulo, e depois vai ser desenvolvida, em especial em um dos capítulos, acho que o 3, vai desenvolver isso de forma mais profunda, é como a Ibéria lida com o trabalho. Então, na Ibéria, não existe uma valorização do trabalho. Pelo contrário, existe uma desvalorização do trabalho. Então, mesmo movimentos típicos do monasticismo, que vão de uma forma diferente da valorização da ética do trabalho que surgirá depois. Que vão valorizar o trabalho, eles têm pouca força, eles não têm impacto sobre esse mundo ibérico. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, este homem sobranceiro é um homem que não vai considerar que a sua aventura no mundo, a sua trajetória no mundo, a trajetória que o distingue, ela tem a ver com o trabalho. Então, nós não estamos falando do self-made man, nós não estamos falando do homem que se constrói a partir do esforço pessoal. Esse esforço pessoal, esse trabalho, ele vai ser visto numa chave de degradação. Ele não vai ser visto numa chave de, vamos dizer assim, de postura ética. Ou seja, o homem vitorioso não é o homem que construiu a sua vitória em função do trabalho esforçado. Ele é um homem, na verdade, que tem as suas características positivas, vamos dizer assim, associadas a outras questões. É, na verdade, a sua coragem, é, na verdade, a própria sobranceria, porque a sobranceria, ela é uma atitude, uma atitude típica, e ela também é um valor em si. Então, eu sou sobranceiro porque não dependo de ninguém. E olha aqui, não dependo de ninguém, olha como eu sou um homem valoroso, né, porque não, ao você olhar pra mim, você não vê em mim nenhum tipo de laço de dependência, né. E, pessoal, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma civilização escravista, que se estabeleceu no Brasil, né, a partir de uma lógica escravista. E numa civilização escravista, essa ideia, obviamente, não é do Sérgio Buarque, mas ele a usa, né, você não tem ética do trabalho, porque o trabalho é visto como uma coisa aviltante, o trabalho é visto como uma coisa ruim, né. Mas, pessoal, tem uma camada muito mais profunda aí, que é, na verdade, a oposição que o Sérgio Buarque construirá entre o trabalhador e o aventureiro. Entre o trabalhador e o aventureiro. Então, quem é o trabalhador? O trabalhador é aquela pessoa que trabalha de sol a sol, trabalha sempre, trabalha de forma rotineira, repetitiva, e espera os frutos desse trabalho para um futuro que está longe, para um futuro distante. E o próprio trabalho em si já é um valor. O que ele vai oferir com o trabalho é um valor. Mas o trabalho em si é um valor. Existe uma ética do trabalho em si, do ato de trabalho, né, do ato, da rotina, do dia do trabalho, né. Então, o trabalho é, na verdade, trabalhar, na verdade, é uma coisa gloriosa, vamos dizer assim, né. O trabalho em si, talvez glória não seja a melhor palavra pelo peso ou pelo que esse conceito tem, né. Mas trabalhar, na verdade, é uma coisa que está ligada a uma espécie de ética do cotidiano. E os resultados do trabalho? Os resultados do trabalho não são imediatos, eles são mediatos, eles virão num futuro distante. Existe isso no Brasil, pessoal? Existe isso na Ibéria? Existe isso no Brasil? Não, não existe. Não, não existe. Na verdade, aqui, predomina a figura do aventureiro. Quem é o aventureiro? O aventureiro é aquele que quer resultados imediatos. É aquele que não se sedentariza. É aquele que está sempre em movimento. É aquele que está sempre em busca de um retorno rápido, fácil, e que não pressuponha o trabalho de só a só, o trabalho rotineiro, né. Não existe uma valorização do trabalho em si. Existe uma valorização única do fruto do trabalho. Fruto esse que precisa aparecer de forma imediata. Aqui é uma coisa muito curiosa e também pouco vista da obra do Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque considera que, na verdade, essa marca da aventura não é uma marca só do português. Então, não existe na obra do Sérgio Buarque uma contraposição entre o colonizador português aventureiro e outros colonizadores que não são aventureiros. A aventura é uma marca de toda atividade de colonização. É óbvio porque a pessoa sai lá da terra dela e vai se lançar numa terra desconhecida e tal. Essa pessoa tem em si a marca da aventura. Mas é como se os nossos aventureiros fossem mais aventureiros que os aventureiros dos outros. Vamos dizer assim. A marca da aventura não é, vamos dizer assim, tão radical no caso do português, no caso dos outros como é no caso do português. O português é mais aventureiro. E a gente pode até pensar forçando um pouquinho a nota mas eu acho que não é muito para pensar especulativamente que aqui ele concorda com o Freire de que o português é o mais habilitado para a colonização. Por quê? Porque a marca da aventura é a marca do colonizador. Não tem colonizador sem aventura. Ele fala isso explicitamente. Ele fala, eu acho que ele fala assim, inclusive na Nova Inglaterra ou também na Nova Inglaterra. Então ele está pensando nos de cima também. Então todo colonizador é um aventureiro. No entanto, nos outros colonizadores isso talvez seja mais fraco. Ou seja, menos forte. O português é o aventureiro dos aventureiros. Por quê? Porque ele é aquele cuja ética é a ética do ganho imediato. Cuja ética é a ética do caminho permanente. Cuja ética é a ética, vamos dizer assim, da aventura fundamentalmente. Ou seja, é uma ética contraposta à noção de rotina ou inabilitada ou que aceita pouco a questão da rotina. Pessoal, repito, isso vai, isso para ele é tão central que ele vai, na verdade, abordar o problema da cana-de-açúcar porque é como se o Freire falasse, olha, é aventureiro e tal, mas na cana-de-açúcar o sorvete se sedentarizou e construiu uma civilização estável com características que permanece e o Sérgio Buarque vai lá para dizer a cana é aventura. A cana também é aventura. A cana também é resultado imediato. A cana também é agricultura extensiva que vai pegando mais terra, mais terra, mais terra, mais terra, não vai concentrando ali, que vai destruindo tudo. Ou seja, a ética da aventura, a marca, esse tipo weberiano do aventureiro, no caso do português, ela é muito radical e ele marcou o conjunto da nossa atividade civilizatória. Aqui, pessoal, tem uma coisa interessante de dizer também, me parece, que eu acho que a gente tem que dizer, que a gente tem que afirmar. Apesar de ser uma coisa secundária no livro, mas é interessante, porque ela é interessante para a gente discutir um pouco a obra do Freire e para a gente discutir coisas que vão aparecer depois nos debates sobre pensamento social brasileiro. A minha leitura, vocês vão ler o livro, vocês podem fazer a leitura de vocês, tá? A minha leitura é que, do ponto de vista da questão das raças, existe bastante similitude no pensamento do Sérgio Buarque com relação ao Gilberto Freire. Dito de outro modo, o Sérgio Buarque concorda com o Gilberto Freire em uma série de questões. Então, vou ler aqui uma citaçãozinha, do Raiz do Brasil. Ao contrário do que sucedeu com os holandeses, o português entrou em contato íntimo e frequente com a população de cor. Sérgio Buarque no Raiz do Brasil. Mais do que nenhum outro povo da Europa, o português, cedia com docilidade ao prestígio comunicativo dos costumes, da linguagem e das seitas dos indígenas e negros. Americanizava-se ou africanizava-se conforme fosse preciso. O português. Tornava-se negro, segundo expressão consagrada na... Segundo expressão consagrada da costa da África. Fecha aspas. Abre aspas de novo. A influência dos negros, não apenas como negros, mas ainda e sobretudo como escravos, essa população não tinha como oferecer obstáculos sérios. uma suavidade dengosa e açucarada invade desde cedo todas as esferas da vida colonial. Sérgio Buarque, Raiz do Brasil. Então, pessoal, vocês podem ver, vocês podem notar que aquela ideia do Freire de que o português está pronto para o intercurso, está preparado para o intercurso, está preparado para morrer como português, está preparado para entrar em relações nas quais ele está disposto a ceder do ponto de vista cultural em relação a negros e a indígenas, está na obra do... está no Raiz do Brasil também. Então, é importante dizer isso porque, às vezes, as pessoas constroem contraposições nisso aqui, entre Sérgio Buarque e Gilberto Freire que simplesmente não existem nesse ponto de vista. Então, quando for fazer a crítica ao Gilberto Freire, que eu acho que é justa, ela precisa ser feita de forma um pouco mais ampla e a gente tem que levar em conta que essa ideia teve recepção na obra de outros autores que a diferença de Gilberto Freire que era um autor conservador era um autor de progressistas. Então, essa noção foi uma noção, vamos dizer assim, condividida por esses autores. Vejam, pessoal, o Sérgio Buarque ele não dá ênfase, mas ele não desconsidera que houve no passado brasileiro movimentações no campo da economia em direção à modernização do Brasil. Então, ele fala, pessoal, abertamente e trata de uma questão que ele não desenvolve no livro, porque também não cabia um ensaio, livro e tal, que são, por exemplo, as modificações econômicas que acontecem no século XIX, por exemplo, logo depois da abolição do tráfico. Quando o tráfico de escravos, pessoal, é abolido no Brasil, você deixa de trazer escravizados para o Brasil e você só tem os escravizados que vivem aqui no país e todos os filhos das mulheres escravizadas são também escravizados, ou seja, eles têm um status jurídico de escravizado e são escravizados na prática, você tem uma liberação enorme de capitais, esse é um dado verdadeiro, por quê? Porque os capitais que eram empregados na atividade do tráfico, eles ficam capitais vadios, e o que poderia ter acontecido? Poderia ter havido no Brasil, a partir da existência desses capitais, um processo de modernização, que já poderia acontecer, porque a gente estava, afinal de contas, lá na década de 1850, e vão acontecer movimentações nesse sentido, a mais famosa de todas é a do Barão de Mauá, que poderia ser um modernizador, alguém puxando essa atividade de modernização, no entanto, pessoal, a mentalidade ibérica, ela de certa maneira impediu que isso acontecesse, por quê? Porque na verdade as pessoas, vamos dizer assim, não havia um espírito do capitalismo, vamos dizer assim, capaz de empurrar esses capitais para um processo agudo de modernização da economia em direção a uma sociedade de classes, para tratar em termos weberianos, então, vejam, pessoal, acontecem movimentos, vamos dizer assim, na estrutura, acontecem movimentos na economia, acontecem movimentos na sociedade, no entanto, esses movimentos na sociedade é como se eles batessem numa carapaça de cultura que minimizava esses movimentos, não que os impedia, mas que os minimizava, então esse é um outro dado importante, ou seja, essa característica cultural do país, ela impedia que a modernização acontecesse, que característica cultural fundamental é essa, pessoal? É o profundo ruralismo da sociedade brasileira, esse é um outro conceito absolutamente fundamental, na questão do ruralismo está o veneno e o remédio da situação brasileira, ou das travas que impedem o Brasil de se transformar numa sociedade plenamente moderna. Por quê, pessoal? E aqui eu apresento um outro conceito absolutamente fundamental do livro. No Brasil não se desenvolve mais uma civilização urbana propriamente dito. Você não tem a construção de uma civilização urbana no Brasil. Engraçado, pessoal, nem uma civilização urbana de tipo moderna e nem mesmo uma civilização urbana propriamente dita de tipo pré-moderna. Ele vai desenvolver isso no capítulo Semeadores e Ladriadores. Mas existe uma oposição, na verdade nem existe uma oposição, existe uma espécie, pessoal, de fagocitação do mundo urbano pelo mundo rural. Por quê? Porque as cidades precaríssimas que o Brasil tem são cidades, na verdade, que são extensões do campo. A cidade é um puxadinho do mundo rural. Mesmo nas cidades, o que impera é a lógica do mundo rural. Então, você não tem um mundo urbano que esteja em oposição ao mundo rural, na colônia, no império do Brasil. Você não tem isso. Você não tem uma cidade colocando no canto o mundo rural. Você tem, na verdade, uma situação na qual o mundo urbano é um puxadinho do mundo rural. É uma extensão do mundo rural. O que é o mundo urbano? O mundo urbano é um lugar ancilar, auxiliar ao mundo rural. Então, a inexistência de uma verdadeira oposição ou de uma cidade pujante o suficiente para sobrepujar, com o perdão da repetição, o mundo rural, faz com que você não tenha, na verdade, a afirmação de um verdadeiro mundo urbano com todas as consequências que isso estaria. traria. Porque vejam, pessoal, este homem sobranceiro é um fruto do mundo rural. Ele é produzido pelo mundo rural. Não numa lógica muito direta de produção, não numa lógica vulgar de que essa consciência do homem sobranceiro é uma derivação natural das possibilidades econômicas, não pensem assim. Mas existe uma correlação, as coisas se alimentam. A manutenção do mundo rural é criada pela sobranceria. Por exemplo, vem lá os capitais do final do tráfico de escravos, que poderiam gerar uma sociedade moderna. O que não gera? Porque a mentalidade, porque o pensamento... Então, o pensamento gera esse mundo rural e o mundo rural gera esse pensamento, perpetua, vamos dizer assim. Não gera, porque ele vem lá da Ibéria, mas ele perpetua, ele alimenta permanentemente esse homem marcado pela sobranceria, ou seja, por essa característica de se autobastar, de não organizar uma civilização com características de permanência, de não ser gregário, nem em relação ao passado, nem em relação ao presente. Então, existe, na verdade, essa correlação um pouco doentia, pré-moderna, atípica, entre mundo rural e mundo urbano com o mundo rural que domina o urbano. Não é que domina, na verdade, com o mundo urbano que é uma espécie, obviamente o termo, esse termo vulgar não é dele, é meu, que é uma espécie de puxadinho do mundo rural. É um mundo ancillar, auxiliar, colado, determinado, sem lógica própria, esse mundo urbano que o Sérgio Buarque descreve. E aí é interessante porque tem um capítulo do livro que fala, trata do semeador e do ladrilhador, que são dois modelos weberianos que ele usa. E é interessante porque é o capítulo que ele vai falando a Ibéria, a Ibéria, a Ibéria, o homem da Ibéria, a Ibéria, a Ibéria e tal. Ibéria é Portugal mais Espanha. E neste capítulo especificamente, eu acho que é o capítulo 4, se eu estiver errando os números do capítulo aqui, vocês me perdoem, pessoal, confiram depois, mas não importa o número, mas eu acho que é o 4, quer dizer, importa um pouquinho, que a ordem não é secundária. mas eu acho que é o capítulo 4, que é um capítulo no qual o Sérgio Buarque faz, pessoal, uma contraposição, é um capítulo muito interessante, muito, vamos dizer assim, um pouco lírico, em que o Sérgio Buarque faz uma contraposição entre o semeador, que seria o português, e o ladrilhador, que seria o espanhol. E aqui ele está falando das cidades pré-modernas, tudo bem? Ele não está falando das cidades da modernidade, ele não está falando das cidades industriais, ele está falando das cidades do império colonial português, do império colonial espanhol. Então ele vai dizer o seguinte, olha, nas cidades do império, nas cidades construídas pela Espanha, pelo mundo da Espanha, pelo mundo espanhol, existe uma ideia de racionalidade. Então o espanhol, ele olha o espaço determinado e ele transforma o espaço de acordo com um plano racional. O espanhol olha a cidade, constrói as cidades, ou remodela as cidades, de acordo com um plano racional. O espanhol se impõe sobre o espaço. o espanhol domina a paisagem. Então, e isso é uma coisa que a gente pode ver nas cidades, por exemplo, da América Hispânica, pensem em, sei lá, Lima, pensem em Cusco, no Peru, Cusco é impressionante como é assim mesmo. Mas vocês podem pensar em muitas cidades, inclusive nas cidades da própria Espanha, que são assim, a construção de uma praça grande na cidade, que é geométrica, e em relação a qual o resto da cidade é todo construído a partir de formas geométricas. E no mundo espanhol, essas cidades em geral chamam Praça de Armas, Praça Central, sei lá, tem esses nomes assim de, um pouco com características de nomes públicos, Praça de Armas, Praça Central, Praça Maior. Então você tem essa grande praça, que é uma coisa assim em geral com quadrada, retangular e muito grande, em relação ao qual a cidade vai derivando a partir de um plano perfeitamente racional. O que os espanhóis fazem com a natureza? Eles submetem a natureza a um plano racional. No livro, ele vai discutir, por exemplo, Lima, ele vai discutir Lima no livro, mais uma cidade, não estou me lembrando qual é a outra cidade que ele discute no livro. Mas, vocês entenderam, ou seja, é uma situação de o colonizador chega, ou o construtor de cidades chega, e submete aquele espaço, aquela paisagem a um plano racional. E como é que é no caso português? No caso português, não. No caso português, o português se adapta à paisagem. Então, ele vai construir as estradas aceitando a paisagem. Então, se você tem uma montanha, ou se você tem, sei lá, o nome de uma construção desse tipo, de um acidente geográfico desse tipo, uma região alta, encarpada e tal, o que o português vai fazer? Ele vai construir um caminho que aceita a forma como a natureza existe. Ele vai se adaptar ao mundo natural, o português. Então, ele vai jogar ali as sementes e vai ver o que vai dar. que tem a ver com essa ética da aventura, tem a ver com essa noção do aventureiro. Por isso que, dentre todos os aventureiros da colonização, o português é o mais aventureiro. Talvez por isso ele dê razão ao Freire, é de fato o mais talhado para a aventura da colonização, que é uma aventura em última instância. Então, o português se adapta, e aí ele vai usar o exemplo de cidades coloniais construídas pelo português. Então, essa ética da aventura sobreposta à ética do trabalho e mesmo, vejam, esse homem da sobranceria é um homem que não está disposto a nenhum tipo de construção coletiva. O que é uma cidade, pessoal? O que é uma cidade? O que é você pegar uma realidade determinada que a natureza levou e você transformá-la de acordo com um plano determinado? Esse plano determinado é um plano coletivo fundamentalmente. Por isso que eu falo da centralidade da ideia da sobranceria e que a sobranceria não tem recebido ainda da historiografia é o que ela merece de atenção e de centralidade nas interpretações da obra do Freire. Pelo menos na minha visão posso estar errado. E, pessoal, cheguei-nos ao homem cordial, ao famoso homem cordial, que é o capítulo 5 do livro, que é o capítulo mais importante do livro, pessoal. Eu falei que o 1 é muito importante, porque ele apresenta questões que vão ser depois desdobradas em detalhes e tal, e o 5 é o capítulo fundamental, porque é como se ele apresentasse no 5, pessoal, o que o brasileiro é. Porque, vejam, pessoal, o Sérgio Buarque tem, vamos dizer assim, uma hipótese sobre quem é o brasileiro. o Sérgio Buarque tem uma hipótese sobre uma identidade nacional. E a hipótese dele é a hipótese do homem cordial. Tanto é assim, pessoal, que ele apresenta o homem cordial no capítulo como a contribuição do Brasil ao mundo. Então, o que o Brasil tem de próprio? Vejam, pessoal, que ele está no meio dos modernistas, ele está naquele bolo. Os modernistas estão atrás disso, eles estão atrás da identidade do Brasil, do homem brasileiro, quem é o brasileiro, quem é o homem brasileiro. Esse é o grande tema do modernismo, né? Uma arte brasileira, uma arte brasileira que vai ser uma derivação do quê, pessoal? Do homem e da mulher que foram produzidos nesse espaço. E o Sérgio Buarque vai apresentar, falar, olha, essa contribuição, esse homem é o homem, estou usando os termos dele, é o homem cordial. O que é o homem cordial, pessoal? Essa coisa que vira e mexe, aparece por aí, aparece na imprensa e tal, né? É usado de forma, assim, um pouco cotidiana, não tem nenhum problema nisso, né? Um uso cotidiano dos conceitos, né? Ai, meu Deus, esse conceito não é exatamente assim. Os conceitos, pessoal, se eles forem potentes, eles vão para o mundo aí, ganham o mundo. Então, é natural que eles sejam usados de forma ligeira. Claro que quando ele é usado de forma, vamos dizer, absolutamente distorcida, é preciso, é importante você relembrar os conceitos, né? Mas o que é o tal do homem cordial, né? Vejam, pessoal, aqui, o Sérgio Buarque está pensando, né? Por contraposição, ele está contrapondo o homem cordial, vamos dizer assim, o homem moderno, o homem típico do mundo moderno, né? O que é esse homem cordial? Esse homem cordial é alguém que baseia as suas relações nos afetos. Cordial vem de core, coração, né? Então, é o homem que baseia as suas relações sociais no afeto. Veja, pessoal, aqui, como um bom weberiano, o Sérgio Buarque está pensando esse homem aqui em contraposição a um outro modelo. Que é qual o modelo, pessoal? Que é o homem que baseia a sua sociabilidade na razão. Aqui é a razão contra afeto, pessoal. Aqui é a razão contra a emotividade. Vejam, pessoal, ele não está dizendo que o homem brasileiro é o homem bonzinho. O homem cheia é com coração grande, brasileiro, é sempre uma pessoa de coração grande. Então, o brasileiro perdoa. Não é isso, pessoal. O homem cordial é alguém que baseia as suas relações no afeto e não na razão. Que baseia as suas relações na pessoalidade e não na impessoalidade. Que relações, pessoal? Ele está falando só das relações interpessoais? Também. Mas ele está falando fundamentalmente, pessoal, de relações no sentido sociológico das relações. Então, o homem moderno, racional, ele é um homem que baseia as suas relações no interesse comum e esse homem vai se agrupar em função desse interesse comum e, pessoal, os múltiplos interesses da sociedade, eles vão estar sempre mediados e determinados em última instância pela lei. É a lei, pessoal, a lei impessoal que vale para todos, né? Ou seja, é o mundo do liberalismo quem organiza em última instância a sociabilidade do mundo moderno. E quem que organiza a sociabilidade nesse mundo pré-moderno do homem cordial? O que organiza a sociabilidade é a pessoalidade, não a impessoalidade das leis. Às vezes, não são impessoais? Elas são impessoais, elas valem para todos. Mas que na vida concreta não seja assim, mas do ponto de vista da construção estatal e da macro-construção das relações, é assim. Então, o homem cordial baseia as suas relações em primeira instância na pessoalidade e em última instância na pessoalidade também. Então, vejam, pessoal, esse senhor de terras, esse dono de terras, ele vai, na verdade, ser um senhor absoluto das suas terras. E a lei, pessoal? A lei fica da porta para fora. Então, ele vai apadrinhar algumas pessoas e, portanto, vai protegê-las e ele vai perseguir outras pessoas e, portanto, vai colocá-las para fora da terra. Lembro aqui, pessoal, o romance A Bagaceira, o romance A Bagaceira foi escrito em 1928, o Sérgio Buarque, que era um homem, um crítico literário, certamente está com toda essa literatura na cabeça. Lá no comecinho da Bagaceira, o personagem principal, que é o pai, o dono da fazenda, tem o dono da fazenda, o filho do dono da fazenda, e tem a Soledade, a figura feminina, que é a principal figura do romance, começa com ele botando um sujeito para fora de casa, um agregado para fora da fazenda. E o agregado fala Poxa, mas eu construí o que está lá na minha terra, eu que construí, tudo aquilo eu fiz. Ele fala, mas não me interessa, você vai embora porque eu quero que você vá embora. Então, ele bota para fora. E o outro na padrinha. Quais são os critérios, pessoal? São critérios impessoais? São critérios baseados na lei que iguala a... Não, são critérios baseados numa interpretação de tipo pessoal. Esse homem, é interessante isso, esse homem cordial, pessoal, ele vai ter uma casca de afetividade muito poderosa. Primeiro, ele vai operar a partir da afetividade, não é? Ele gostava de um, não gostava de outro. mas ele vai ter uma casca de afetividade, né? Inclusive, o Sérgio Braco vai falar, olha, todos os viajantes quando vêm para o Brasil percebem essa afetividade muito grande, essa cordialidade, né? Então, isso aparece como uma cordialidade, né? Isso aparece como uma... como relações afetuosas, né? Pessoalíssimas, né? de extrema proximidade. Essa extrema proximidade, ela pode ser uma proximidade, né? Veja, ela está ao avesso da lei, né? Ela pode ser uma proximidade afetuosa no sentido da empatia e tal, como ela pode ser uma pessoalidade que descamba para a violência muito grande, porque, veja, ela não é racional. Ela não delega ao Estado, pessoal, a função de promover, por exemplo, a repressão. Ela não delega ao Estado, né? A condição de ser, né? Aquele que detém o monopólio do uso exclusivo da força. Então, isso é uma coisa absolutamente fundamental. São relações pessoalizadas e relações que são típicas do mundo privado e são relações que são típicas do mundo rural. Esse tipo, o homem cordial, pessoal, ele é dependente da manutenção desse mundo baseado na ruralidade. Por quê? Porque na grande cidade moderna, esse homem cordial se dissolve. Igual um sonrisal na água. Ele não sobrevive, né, ao mundo moderno. E aqui, pessoal, e aqui eu vou terminando, e aqui vem a grande questão do livro, a questão nodal do livro, que foi percebida com muito brilhantismo pelo professor Fernando Novaes, né? Professor da Unicamp, professor da USP aposentado, professor da Unicamp, do Departamento de Economia, né? O que que acontece, pessoal? Você tem um impasse na obra do Sérgio Buarque. Qual que é o impasse? O que que nós temos de nosso, de próprio, de identidade? Um homem cordial, que tem aspectos muito positivos. Por que ele tem aspectos positivos? Porque, na verdade, é um homem que não se deixou dominar pela frieza das relações típicas da modernidade. no entanto, é um homem pré-moderno. Quando você pensa nesse homem cordial, que é uma espécie de outro lado da lua da sobranceria, aliás, duas coisas e tal, ele é um obstáculo para a modernidade. Que é desejável, a modernidade democrática, a modernidade das relações democráticas, que fica impedida, né? É a tal da democracia como mal entendido. Então, o que que é desejável? O desejável é a sociedade plenamente moderna. Qual que é o problema? A sociedade plenamente moderna vai matar o que nos distingue. Num mundo, nós estamos na década de 30, pessoal, num mundo no qual o modernismo está caçando o homem brasileiro, o Sérgio Bacarco está dizendo o homem brasileiro é esse aqui, só que ele está fadado ao desaparecimento. Por que está fadado ao desaparecimento? Porque o Brasil está fadado à modernização. O novo trabalho, a sociedade urbana, a modernização, a industrialização produzirão homens e mulheres que não serão os homens e mulheres da cordialidade. Porque a cordialidade está relacionada a esse mundo rural. Por mais que exista, pessoal, um tempo para que isso se realize, né? Então, ele fala, né? A abolição da escravidão, mais a vinda de imigrantes estrangeiros, né? criou uma massa de gente, trouxe uma massa de homens e mulheres livres que são a modernidade do Brasil. Mas trouxe quando? Trouxe lá em 1888, com o fim da escravidão, né? Demora, né? Ou seja, você não teve ainda, ele está em fevereiro em 1936, o nascimento do Brasil dessas pessoas. Mas o Brasil dessas pessoas nascerá, está lá no último capítulo, a nossa revolução, ele nascerá. Quando ele nasce, pessoal, o que é que acontece? Aquilo que nos individualiza, aquilo que foi construído durante muito tempo, de forma natural, né? E tal, que é esse homem cordial, né? Ele vai desaparecer. Então, nossa singularidade, em parte boa, e muito mais partes ruins, mas em parte boa e tal, ela tende a desaparecer. Então, esse é o paradoxo da obra. A obra tem um paradoxo, né? Ou seja, a nossa entrada desejada que o Sérgio Buarque quer no mundo plenamente democrático, né? Numa modernidade democrática, liberal, democrática, com garantias, direitos, ela matará aquilo que o Brasil construiu de único e de contribuição ao mundo que é o homem cordial. Fica, de certo modo, o desafio pra ele, né? De como é que você salva as características positivas do homem cordial nesse mundo novo. mas isso é mais um chamado, assim, do que uma coisa que seja desenvolvida por ele, né? Então, eu acho que é um pouco isso, pessoal. Tá bom? Então, boa leitura, leiam Raízes do Brasil, um livro muito importante, muito citado, né? Às vezes citado de forma um pouco ligeira e tal, e uma leitura do livro pode ajudar vocês a compreender um pouco mais sobre esse intérprete tão importante no Brasil, que é o Sérgio Buarque. Tá bom? Um abração pra vocês, até a próxima.